O que foi cara? O que foi? Tá com fome é? É fome? É não? É dor? É dor é? É raiva? Diga, o que foi? Você tá reclamando, bebê? O que foi? Tu vai morar agora aqui no hotel, cara? Tu tem dono não, é? Você nem é macho, você é fêmea. Tô conhecendo ela agora. Cadê os teus donos? Tu mora onde? Nos prédios, é? O que é que tu veio fazer aqui dentro do hotel? Me diga. Atrás de comida? Foi? Ah, se amei, né? Bonito você, cara. Tu é bonito. Gato de raça, se amei. Eu acredito que seja. Não entendo muito de felinos não. Tem uns olhos azuis. Não sei se no vídeo dá pra ver. Tá do flash. Vamos embora, viu? Fica aí passeando. Vai atrás das gatinhas aí. Tchau. Agora só quer viver aqui, passeando pelo hotel. É a segunda noite que eu vejo, mas essa é a primeira vez que eu me aproximo dele, né? E ele é bem dócil, permitindo que eu tocasse nele e tudo. Tchau.